Então, Baito Altiham do Master System, um game de corrida com uma pegada diferente. Temos aí o mapa dos Estados Unidos com oito localidades diferentes, cada qual com um boss a ser capturado. De início em São Francisco temos esse boss ao preço de dois mil de dinheiro. Também temos aí uma inovação para a época, a opção de escolher entre quatro slots de música. Iniciando a nossa jornada com 150 segundos de largada, cada segundo contra, favor ou contra. Ficar ligado nas placas de canto de estrada, as manchas de óleo, tapones e os carros adversários que vão surgindo no meio do caminho. Eu nunca entendi muito bem, porque os carros adversários sempre são de cores amarelas e tem apenas duas variantes. Mas para quem saiu do Atari lá do Enduro, estava de bom tamanho na época. A caixa desse game, que vinha da Tectoy, fazia estampado a capacidade do game de dois megas, o que era bastante coisa para a época. Hoje em dia não é nada relevante, mas um game de boa qualidade. Tem aí uma jogabilidade bem interessante e na época fez bastante sucesso e eu gosto muito desse game até hoje. Vale a pena jogá-lo. Ao terminar o primeiro trecho da estrada, temos essa inovação aí, que era a possibilidade de fazer um upgrade no carro. E isso deixa a jogabilidade melhor ainda, ainda que conforme vai progredindo os trechos, a dificuldade também aumenta proporcionalmente. Mas nesse primeiro momento, veja que eu estou com uma Ferrari aparentemente, e ao nosso lado temos aí uns carros pangares amarelos, que conseguem emparelhar e enroscar no nosso caminho. Então ainda temos bastante coisa aí para fazer de upgrade no nosso carro. E seguimos em frente. O ideal é evitar isso que aconteceu comigo agora, colidir com os carros amarelos e tropeçar nessas placas aí de canto de estrada. Temos as rampas, que congelam temporariamente durante o salto alguns segundos, conforme você vai conseguindo um carro mais potente, mais tempo você permanece durante o salto. E isso ajuda, ainda que seja poucos segundos, faz diferença no final, quando você chega no boss. E acabei de colidir novamente com esse cara. A programação desses carros adversários é bem simples. Alguns vêm em zigue-zague, outros em alta velocidade e marcha ré. Eles vêm te perseguindo ainda. Estou ali com um motor com pouca potência, então eles acabam me roscando e aparelhando na minha posição. Mas neste ponto do jogo é melhor até sair da pista para evitar colidir. E para não perder nenhum segundo, que é relevantíssimo. O somatório é final, quando você tiver para detonar o HP do boss. E seguimos em frente aqui, desviando da galera. Esses carros aparentemente são de tapangas dos boss. Eu, quando joguei a primeira vez, não conseguia me entender muito bem. Por que de tantos carros amarelos e... Mas enfim, pelo roteiro do game, sim, esses carros ali são todos a serviço de cada boss nas fases. E chegamos então ao primeiro chefe aí, que parece um Cadillac. Desviamos aí de mais um amarelinho. Estamos fazendo as nossas investidas aí. Eu optei por não fazer nenhum upgrade nessa partida para somar o dinheiro e conseguir, então, no segundo boss, fazer um upgrade interessante no veículo. Já numa segunda categoria de itens. Ok. Estamos aqui emparelhados. E às vezes dá a impressão que o boss joga o carro amarelo em cima de você. E vamos em frente também. Conseguimos aí mais um impacto. Perfeito. Falta bem pouco, mas também temos 30 segundos. Como eu disse, os segundos, eles contam a favor ou contra você. Inclusive, no final da partida, na somatória dos pontos, é o que vai gerar a graninha lá para fazer o upgrade no carro. Esses segundos excedentes aí da partida somam ao seu favor. Ok. Mais uma batida aqui. Falta bem pouco. Mais uma. A gente trava esse boss aí e fecha essa fase, esse trecho de São Francisco. Perfeito. Conseguimos aí. Retornamos o primeiro boss. Temos aí um trechinho de conversa ali dizendo que não acredita que foi capturado, que isso não é possível e coisa e tal. E assim vai se repetindo ao longo do jogo. O gamezinho é bem divertido. Quem conheceu sabe que é um game fantástico. Ele foi lançado em setembro de 89, mas chegou aqui no Brasil pela Tectoy em fevereiro de 91, o mesmo ano que eu também conheci o game. Eis aí. Os segundos, eles somaram para mim, como eu fiquei com poucos segundos excedentes. Então agora a gente segue para Los Angeles, para o segundo boss. Eu consegui fazer a soma que eu queria. Temos aí o target, 3 mil de dinheiro em cima desse boss. Começamos a nossa jornada ali com 150 segundos iniciais. Variavelmente, os bosses costumam aparecer aí com 81 segundos no segundo trecho. E isso vai se modificando também lá nos últimos chefes. Aproveitar aqui as rampas e os adversários continuam empalhando o pneu. Eu acabei enroscando na placa de canto de estrada, fiz um rodopio, perdi segundos valiosos e seguimos em frente. Então, acelerar para recompensar manchas de óleo pelo caminho também evitáveis. Certamente, ok, mais um trecho, chegando mais dois, eles sempre vêm em número de dois. Aí quando eles dão esses tirão, é que ou vem o caminhão ou vem o boss logo em seguida. Perfeito, agora então nós temos aí 2.800, logo de cara eu já coloquei um body. Vamos dar mais força aí para o carro e pneu, para ter minha maior aderência na partida. E podemos agora então seguir em direção rosa, acho que isso é suficiente nesse momento para a gente conseguir detonar esse cara. E entramos aí numa curva, agora o carro tem uma jogabilidade mais apropriada, você sente, é nítido isso no controle. Acabei enroscando aqui no peito adversário. E mais um trecho de curvas, desviando então dos amarelinhos, umas rampinhas aí para dar uma ajuda. Infelizmente eu acabei enroscando novamente numa amarelinha. Eu tive que frear e ainda assim acabei batendo na placa de planta de estrada. Segundo valioso que se for, não pode vacilar assim ao longo do percurso, conforme vai avançando bem. Compa, é bem preponderante aí a falta desses segundos para conseguir zerar o HP do boss. Ok, mais um trecho aí, eu consegui desviar os carros agora, beleza. Mais um carro em marcha em alta velocidade, perfeito. Vamos nessa, mais um trechinho aqui com dois carros enroscados. Ainda não apliquei o upgrade no motor, então eu continuo aqui remando, enroscado com esses amarelos que emparelham. Veja só como demora para ganhar o espaço, ganhar a pista. Mais um trechinho aqui, quando eu vi esse game a primeira vez lá em 1991, foi fantástico para quem jogava em duro, como eu disse. Definição, som, começo, meio e fim no game, upgrades do velhículo, no enredo. Realmente o game fazia toda a diferença na época. E tinha todo o charme aí da arte das caixas do cartucho do Master System, mas todo o suporte aí que era oferecido pela saudosa e querida Tectoy. Mais um trecho aí que eu superei agora, mais uma batida, um HP reduzido, certo? E vamos em frente aqui, tirando o HP do jipezinho aí do boss, mais uma batida, ok? Ainda que eu tenha aplicado aí um body no carro, que seria o corpo do carro para diminuir o impacto das batidas, o tempo aí de relevância quando você bate naquela parada no carro. É até mesmo para reduzir com mais rapidez aí, não acredito que sirva para isso também o body, que vai tirar mais HP do boss. Vamos ver aqui, ok? Mais uma pegada nele aí. Então, tá aí acho que mais umas quatro batidas, eu presumo. E vamos... Agora, será que faltam duas? Não, fechou agora. Conseguimos zerar aí mais um trechinho do game. Capturamos mais um boss aí que vai lamentar ser capturado. E fizemos aí mais uma graninha rumo ao terceiro boss. Tem oito trechos. E lá no final a gente tem mais um boss que surge. Com um carro bem feroz. E aí conseguimos 15 segundos de excedente. Que deu uma ajuda, chegamos a R$ 7.050 de dinheiro. E vamos para Las Vegas agora. E vamos utilizar essa grana aí para dar mais um upgrade no nosso veículo. Temos aí o nosso target. O nosso personagem adversário. Eu escolhi a terceira opção de variante da música. 150 segundos iniciais e vamos em frente. Mais um trecho aí do fantástico game beta outrun. Começando, prestando atenção para não sair da pista. Trecho dos tapornos aí que segura o teu carro. E mais dois enroscos aí que seguem mascando ao meu lado aqui nesse momento do game. Eu não consegui evitar a colisão. Eles ainda continuam emparenando com o meu carro e até superando a minha velocidade. E mesmo assim ainda eu tenho que reduzir a velocidade para conseguir fazer a curva sem acabar pegando a placa de canto de estrada. Ok, fechou. É mais interessante para evitar um obstáculo, uma perda de segundos até sair da estrada. Não pode ficar muito tempo fora da estrada, mas é uma estratégia apenas evitando, claro, quando tiver as placas nas curvas ou as placas de óleo. Ok, temos aí a opção de colocar um motor aí de 5.000. Sobrou 2050, não vou fazer mais nada no carro, aguardar para a próxima rodada, pensando estrategicamente no próximo boss. Então agora o nosso carro tem aí uma potência maior, veja a rodabilidade. Agora esse cara não consegue mais ficar mascando aqui do lado da minha Ferrari. Ainda que eu tenha colidido, mas a recuperação da velocidade é bem mais eficiente. Ok. Fizemos aqui a nossa rampada. Mais alguns amarelos aí surgindo em frente, desviando na saidinha de canto da tela. Infelizmente, pulei a rampa e acabei colidindo aí com o obstáculo do carro amarelo. Ok. Agora aí, manter firme o trajeto na pista, fazer os segundos. Não estava nas minhas intenções, mas com o motor mais potente entrando fechado na curva não teve jeito. Acabei colidindo com a flaca e ele aconteceu de novo. Isso não é bom, aumenta as minhas chances aí de não conseguir zerar o boss. Ok. Vamos fazer uma acelerada boa aí, evitar a colidir para recuperar esse tempo perdido. Vamos sair do campo da estrada estratégica. Perfeito. Ok. Fizemos um legalzinho aqui esse trajeto. Mais um pedaço vencido. Esse cara eu não consegui superá-la. Não é nada difícil fazer o trajeto e evitar os retardatários aí que vêm para te segurar. E iniciamos então o enfrentamento do nosso chefe aí de fase. Ela vem aí com um carro que lembra um Porsche. E se você não fizer aquela combinação de upgrade que eu apliquei ou algo mais aprimorado, dificilmente você vai conseguir zerar esse chefe. Mais um trechinho aqui colidindo. Mais um trechinho aqui colidindo. Vamos nessa. Mais um impacto aí para a gente zerar. Acho que agora a gente tirou ela literalmente da estrada. E conseguimos aí zerar mais um boss. Mais uma vez aí o boss lamenta a sua captura. E nós prosseguimos então no game. Fazendo a festa em Beta Outran. Um game aí memorável do Master System. E agora temos a pontuação. Seguimos em frente. Eu não vi uma versão do Beta Outran em outras plataformas, infelizmente. Os segundos excedentes ajudaram. Fizemos aí uma boa grana. Vamos agora para o Grand Canyon. O quarto boss. Temos aí esse chefe invocado. Cinco mil de grana. Um carro bem bacana para enfrentar. Vamos colocar a quarta e última opção de música que temos à disposição. Isso também era uma inovação para a época. E agora vamos para mais 150 segundos aí de adrenalina. No Beta Outran. Temos aí uma nova fase. Um novo desafio. Fechamos aqui essa curva. Evitar quando indicam as placas. Ok. Vem o homem na pista. Perfeito. Ouvimos. Vou ter que pisar no freio. Ainda que eu derrube um tapume aí. Perca alguns segundos. Antes disso. Do que rodar na pista. Eu bater na placa. Como aconteceu agora. Infelizmente o amarelinho. Ele recolheteou. Em cima da placa. Ok. E acabei novamente. Fazendo. Entrando na curva fechada. Roupiei mais segundos. Perlivos. Não pode vacilar. E eu ainda continuo muito enferrujado nesse game. Um dia eu fui muito bom nesse game. Confesso que estou bem abaixo aí do que eu imaginava. Temos então 15 mil aí de grana. Dá para colocar um motor potente aí de 12 mil. Será necessário mais um pneu para segurar na pista o carrinho. Acho que com isso. Eu consigo detonar o boss. Mais uma desviada aí. Uma fugida fora da pista para evitar a colisão. Ok. E seguimos então. Para o nosso quarto boss. Pegar uma rampinha aqui para segurar uns segundos. Sempre interessante. Mas infelizmente acabou colidindo com a amarelinha. Não teve jeito. Ok. Mais um trecho. Para tantos carros na pista. Certamente. Esse chefe é dono de uma frota de veículos. Para colocar tantos carrinhos aí no meio de caminho. Para atrapalhar. Eles vêm mesmo. Programados aí para causar na sua trajetória. Ok. Uma coisa interessante. Que os carros amarelos eles saem muito. As costas de óleo. Eles também não saem da pista. Não sofrem nenhum tipo de contra-tempo no caminho. As vezes também dá a impressão que os chefes passam por eles. De uma forma invulnerável. Quer dizer. Não perde tempo nenhum bloqueado a passagem. Mas enfim. Está de bom tamanho. E esse game faz parte aí da história de muitos players aí amantes de videogame com certeza. Um dos melhores títulos do Master System. E seguimos então. Mais uma curva. Acabei sendo arremessado aí. Lançado. Projetado para fora. E veio o chefe de tudo. Carrinho azul invocado. Vamos em cima dele. Ok. Mais uma batida aí. Vamos aproveitar a oportunidade que a curva ofereceu para fechar em cima dele. Mais um tanto de HP. Não é muito segundo. 84 segundos. Pro tanto de HP que esse cara tem. E o amarelinho parece que veio. Programado para bater em mim agora. Literalmente. Ok. Mais uma colisão em cima do boss. Agora eu peguei bem aqui. Que é uma batida boa. Mais outra aqui com um devaçante HP. Seguimos enfeiteando. Não sei dizer ao certo se existe alguma diferença de bater de uma forma ou de outra no boss. E vai ou não tirar mais HP ou menos. A verdade é que em regra aí são necessários duas batidas para tirar uma porção ali do HP do chefe. Algumas vezes conforme o carro vai ficando mais aprimorado com os upgrades. Diminui um pouco aí. Uma batida você já tira HP. Ok. Fechou. Nesse último lance aí foram duas batidas e nós conseguimos fechar o boss. Mas aí uma reclamação que foi capturada. Não importa. Fechamos a fase. E passa o dinheiro aí para a gente somar e aumentar a potência da nossa Ferrari. Ok. Mais um chefezinho aí detonado. Vamos para a pontuação. Eu terminei com 37 segundos excedentes. Multiplicado por 250. Então aí vai gerar um bom lucro. 14.300 de dinheiro. E chegamos em Chicago. O nosso quinto boss. E vamos em frente. Mais um carro invocado. Mais um boss aí. Carrancudo para a gente enfrentar. Escolher aí uma variante da música. Ok. Vamos em frente. Voltamos para a primeira. Uma fase com a cidade ao fundo. Que lembra o que seria Chicago. E tem com nublado uma variante das fases anteriores. O que para a época era algo assim fantástico. A gente ficava a pasmo com os gráficos dos games do Master System. Que hoje pode parecer algo irrelevante. Mas para a época era bem contrastante. Ok. Tivemos aí um contratempo. Tive que reduzir a velocidade. Acabei perdendo velocidade e potência. Vamos recuperar de novo. Eu não memorizei aqui a curva adequadamente. Entrei fechada. Ou entrei aberto. Vamos assim dizer. Para o lado aberto da curva. E acabei sendo lançado para fora. Chegamos então no caminhão. Temos aí a opção de fazer um upgrade com 14.300. Vamos escolher aí para ver o que a gente pode colocar. Para deixar o nosso carro mais eficiente. Não temos 18. Nós temos condições de aumentar para 8. O gole do carro. Para ele ficar mais eficiente nas colisões. E diminuir o tempo quando ocorrem as colisões. Eu fico em dúvida. Mas vamos então de 8.000 ali do gole. Acho que isso é necessário. E coloquei aí um chassis intermediário para completar. Agora o carro é sensível. A diferença no controle. O carro fica melhor na pista. Você já começa a sentir a diferença. Cada upgrade aí traz um contraste na jogabilidade. Mas ao longo aí das próximas fases. A gente vai sentindo também que a dificuldade vai ficando mais rigorosa. Em cima do jogo. Ok. Fechamos aqui. Acabamos entrando em colisão com a placa. Não rodamos. Mas perdemos segundos. Temos aí 142 segundos pela frente. Correr para não perder mais. Ok. Saídinhas perto da estrada. Consegui segurar na curva. Me safrei aí. Por sorte de um rodopio. Passei praticamente entre a placa. Ok. Mas aí é um carro que veio e conseguiu bater no meu. Mas agora eu consegui superá-los com tranquilidade. Ainda estou perdendo tempo quando sofro as colisões. Ainda é um porém. Mas vai melhorar depois que eu colocar o upgrade completo aí do Dory. Porque o carro vai ficar realmente parrudo para enfrentar as batidas. Não dá. Embora você consiga escolher o chefe que você... O trecho que você quer fazer. Naquela tela de seleção dos pontos do mapa. Porém. A melhor estratégia é começar por São Francisco. Porque é quase impossível. É quase impossível. Não impossível. Mas eu não me lembro de ninguém que tenha conseguido iniciar por outro boss. Porque o nível de dificuldade e a própria exigência da jogabilidade com os upgrade. Acabam atrapalhando. Mas se você fizer repetidas vezes aí a jogada. Com certeza você consegue melhorar o tempo. E até zerar algum chefe intercalando. Não sendo necessariamente o primeiro de São Francisco. Mais uma colisão aí nesse carro maranja. Batendo, involcada. A gente ficava pensando na época em jogar com os carros dos chefes. Mas é só com a Ferrari mesmo. Vamos em frente aí. Mais um HP retirado do chefe. Tem bastante espaço aí. Bastante HP e poucos segundos. Fica ligado aí pra não acabar o tempo. Tem que dar um continuinho ainda de quebra. E acaba enroscando. Meu carro amarelo. Ok. Mais um bocadinho de HP aí zerado. Fechamos mais um pedaço. Vamos nessa. Ok. Uma batidinha básica aqui. E vamos fugir pelo campo do estado estrategicamente. Será que agora fecha? Fechou. Capitulamos aí com 29 segundos excedentes. Vai ajudar pra gente continuar aplicando as melhoras aí no V.I. O chefe aí lamentando a sua captura. Vamos formar dinheiro nesse trecho do game. Pra enfrentar o próximo boss. Que vem aí também com plus de dificuldade. 6 mil de grana. Temos aí o 29 multiplicado por 300. Do excedente do tempo. E conseguimos alcançar 16 mil de dinheiro. Sexto chefe. Em Miami. É o ponto do game. Temos aí outro boss que vem com... Que parece ser um Porsche também. Temos a opção aí de escolher mais uma música. Vamos então na quarta opção. Ok. Miami com céu aberto. Azulzinho. E seguimos em frente com a nossa Ferrari. Pra detonar mais um boss. Aquilo de maculho aí pra começar. Manchas de óleo. Mais manchas de óleo na pista. Vamos evitá-lo. Saindo da pista. Se necessário. Joga duas rodas pra fora. Tem um esquema pra perder menos tempo. Perfeito. Conseguimos fazer um bom traçado aqui nesse primeiro texto. evitando os obstáculo. O carro agora está respondendo bacana. A jogabilidade do game naturalmente já é boa. Mas conforme vai dando os cubos noites fica melhor ainda. Então temos uma curva. Então temos uma curva. Às vezes é até interessante bater nos carros nas curvas. Para segurar e não ir para as placas de campo de estrada. E agora vem o caminhão. Então temos aí 16 mil de dinheiro. Podemos aplicar em uma das opções aqui. Temos ali o chassi com opção. Não consigo o body. Mas o pneu de 8 eu consigo. Eu vou ficar por aqui. Não vou aplicar em mais nada. Não tem mais nada a se fazer. Neste trecho aqui de upgrade. Vamos pro boss então. Agora temos aí o máximo de aderência. E resposta com o pneu. Melhorou já sensibilmente a jogabilidade. Vou pegar uma rampinha aí. Para dar uma congelada de segundo no time. Infelizmente eu acabei entrando aberto na curva. E não consegui fazer ela. Rodopeei e perdi um tempinho. Vamos em frente então. Desviando da galera. Eu me lembro que eu consegui há bom tempo com esse game. Naquela época eu jogava repetidamente. Chegava no final. Jogava de novo. Jogava de novo. Muitas vezes eu tinha cartucho. Hoje eu tenho na coleção. Dentro de ramp. Mas na época eu tinha. Entre os cartuchinhos que eu tinha. A disposição para jogar o Master System. E nós jogávamos repetidas vezes. E o game. Que tem aproximadamente o mesmo tempo de player aí. Sabe disso. Que desvinei. Infelizmente batia. Uma coisa que eu lamento muito na época foi ter vendido os meus cartuchos. Que eu fui presenteado pelo meu pai na época. Deveria ter retido eles para mim. Mas enfim. Agora eu já recomprei tudo. Há um bom tempo. Há um bom tempo mesmo. E estou pelo menos materialmente satisfeito com a minha coleçãozinha de Master System. E ok. O boss veio de novo. Aí vamos batendo no carro dele para tirar o HP. Não consegui desviar. Acabei colidindo com a Maranhinha. Acabei saindo da curva um pouco. Aí o clube. Colidi duas vezes. Colisão dupla. Mas beleza. Está valendo. Ok. Vamos para cima desse boss. O carro do carinho. Invocadíssimo. Um Porschezinho. Lembra bastante o boss. Segundo. Terceiro boss. De Las Vegas. Se não me engano. E vamos nessa. Tirando aí o HP do cara. De doisinho. Mais uma aproximação. Eles dão essas estiradas aí. Daqui para frente. Os chefes vão fazer isso com frequência. Após uma ou duas batidas. Eles dão um estirão. E você tem que correr atrás. Não consegui chegar com o inferno ali. Mas agora eu consegui. Temos 50 segundos. Eu começo a duvidar se eu vou conseguir zerar esse boss. Mais uma corrida. Não posso perder tudo com esses amarelos. Mas agora eu continuo me enroscando no caminho. Beleza. Agora que foi legal. Parece que foi uma pegada dupla ali. Beleza. Será que agora vai? Fechar. Fechar. Ok. Fechamos. Capturamos. Então. O boss. De Miami. Mais uma lamentação aí. Enfim. Chegamos. Conseguimos o nosso objetivo. Capturamos. Mais um boss. E vamos somar. Mais dinheiro. Para deixar nossa máquina mais potente. Ainda. 8 mil de grana. 34 segundos excelentes. Em cima de 400. Vamos ver aí. O resultado final. Chegamos a 29.600. O que eu acredito que seja o suficiente. E um Washington. Sétimo chefe. Temos aí esse carinha. Tem um carro também invocado. Lembra um outro boss aí. O veículo. Não sei se é idêntico. Ok. Entramos aí com mais uma variante de música. E seguimos em frente. Para mais um trecho. A cidade acesa ao fundo. O anoitecer. Temos ali. O que parece ser um. Um prédio. Histórico dos Estados Unidos. Ao fundo. Começa a surgir. E. Saindo. Estratégicamente da estrada. Acabei pegando um pacote. Mas nessa daqui. Eu vacilei. Eu fui me aproximar ali. Do canto da estrada. Acabei. Acertando a placa. E rodopiando a estrada. Mas tá pulos. Ok. Beleza. Pegar uma rampa aí. Pegar um upgrade no segundo. Dar uma travadinha no segundo. Ok. Já deu estirando. Quer dizer que o caminhão está próximo. Não fique dos lados aí. Senão você perde o caminhão. Se você não conhecer o via. Então vamos. Podemos comprar aqui o Rory. Eu fiz isso. Mas agora não tem brano. Para comprar um chassi de 12 mil. Mas eu posso levar o nitro aí. Certamente. Vai ter dinheiro para finalizar o upgrade. Na próxima rodada. Então agora se eu colocar para cima o direcional. Eu aciono ali o nitro. E é um ponto aí bem esquisito do stick do Master System. Porque às vezes sem querer você acaba acionando muito, muito jeito. Por acidente. Mas enfim. Essa cantada de pneu que você vê às vezes é o nitro funcionando. Ele dá uma recuperada aí. Uma acelerada boa no carrinho. E ajuda bastante para pegar o boss. Ok. Vem aí umas manchas de óleo. Não consegui. Fui fazer uma troca rápida. De posição. E tudo. Detonado nesse trecho. Eu acionei o nitro aí para recuperar os segundos. Agora eu fico mais quente no salto da rampa. Ok. Saindo da estrada mesmo. Vamos evitar a colisão. Perfeito. Mais um trechinho aí que a gente vence no trajeto. Agora os carros não conseguem nem parar tanto. O efeito da batida não é tão expressivo. E que temos aí o body para segurar a parada. Eles podem até ajudar como bloqueio para você não sair da curta. E deu tempo aí de aproximação do boss. Dei ver. Eu tenho o nitro ainda pela frente. Temos que zerar esse HP. 100 segundos aí que a gente tem pela frente. Normalmente. Precidando esse tanto de HP. Então se ficar acima do chefe. Não pode deixar ele escapar. Uma curvinha aí que me atrapalhou mais. O amarelo. Nossa. Olha o cara cismou comigo. Fez eu bater três vezes aí. Fica esperto com os bosses aí. Que eles jogam o carrinho amarelo em cima de você literalmente. Mais uma escapada dele aqui. Mas não vou deixar. Agora foi uma boa porção de HP do cara. De 32 segundos. Ok. Nessa moça não rendeu nenhum bloquinho de HP. Agora sim. Deixa ele voltar aqui. Deixa acertar ele de novo. Beleza. Mais uma covisão. Aí. Foi. Precisamos de mais uma batida. Ele fugiu novamente. Mais carros vindo aí. Ok. O HP desviu. Saiu da estrada mesmo. 62 segundos. E esse chefe aí é bem resistente. E fugiu. Vamos estirão aí. Demora pra voltar. Ok. Mais uma batida. Ok. Temos quase lá. Bem pouco. Uma curva aí. Dois carros entre nós. 47 segundos. O tempo correndo contra. Vamos terminar essa curva aqui. Desviando esses caras aí. Pra cima deles por tudo. Ok. Mais uma... Uma batida aí. Eu acredito que mais umas 3 ou 4 batidas. A gente fizeram o chefe. O chefe temos 4. 34 segundos. Não dá pra vacinar. Agora... Foi bem aí. Talvez só mais um. Será? Não sei. Se o amarelo não tivesse... Me procurado aí. Ok. Fora da pista. Vamos... Pegamos. Fechou aí. 22 segundos. Conseguimos... Detonar mais um boss. Não tem tanto tirão. Mais uma reclamação. Não tem jeito. O player aqui conhece o game já há um bom tempo. Então... Com uma certa insistência. A gente consegue. Mais um chefe aí. Mais um... Um bocadinho de dinheiro aí. Pra gente... Finalizar o que falta no carro. Temos aí um excedente de 22 segundos. Multiplicado por 500. Vamos ver como ficou agora. A nossa somatória. 31.600. Vamos... Pro último ponto do mapa. Nova York. Tem aí um boss escondido. Agora nós vamos enfrentar... Esse chefe com o carro verde. Por 12 mil de dinheiro. A escolha aí do som. Já escutamos todos. Então vamos repetir primeiro. O que parece ser... Uma alvorada. Ou talvez um entardecer. Mas acho que é alvorada. Porque a outra fase ter sido a noite. Beleza. Então vamos em frente. Uma manhãzinha aí de corrida. Em Nova York. Pro... Pro... Chefezinho aí que vem. Tem o chefe escondido aí. Que é o último. Do que era o meu. Esse parece ser o último. Mas não é. E esse carro verde aí. Bem tudo. Bem... Eficiente. Bem difícil de capturar esse chefe. Mais um trecho aí. Que a gente evitou. De manchas de óleo. Não consegui pegar a rampa. Infelizmente. Já estava provadinho aí nos segundos. Mas enfim. De manchas de óleo. Um amarelinho veio. Me bateu. Jogou pra fora da curva. Ainda bem que eu não consegui segurar. Então entramos aqui. Tem o 5.000. Eu... Eu... Coloquei nitro. Eu acabei errando ali. Coloquei um... Um item que nem era necessário. É... Mas enfim. Vamos ver. A galera já foi. Na empolgação. Nem reparei. O que eu tinha adquirido ali na ponta. O que eu tenho já. Acredito que seja suficiente. Pra pegar esse voo. Uma curvinha aí. Que arrastou o carro. Mas deu certo. Agora fica mais tempo aí no salto. Dá a impressão de uma congelada nos segundos. Ok. Mais um... Umas manchas de óleo aí. Beleza. E agora os... As colisões podem até te ajudar aí. A segurar o carro nas curvas. E servir até de estratégia. Pra fazer melhor o trajeto. Lógico que não podemos exagerar nessas colisões. Mas agora o carro fica parando. Como no... No começo do game. Ok. Vencemos aí esse trecho. Consegui uma baita batida de frente ali. Deu amarelo. E não tinha nem como evitar a perda de seguimento. Ok. Fica ligado com os amarelos também nas curvas. Que eles também ajudam a te jogar nas placas. Ou até mesmo nas manchas de óleo. Embora eles sejam vulneráveis ao óleo. Ok. Mais um pedaço que vai variando de um lado pro outro. Bem... Presumível aí que vai ter assim... Vai ser intercalado pelo obstáculo da mancha de óleo. Então mesmo uma batida. Não pode vacilar agora. Realmente o jogo agora fica mais exigente. Traz uma dificuldade. Hum... Uma batida não esperada. Eu queria ficar aí no cantinho da pista. Para evitar o mancha de óleo entre a placa. E o canto de estrada. Mas não deixo. Uma curvinha que eu fiz pela areia. Que beleza. Desviada clássica. E seguimos com tudo aí. Para chegar no carro verde. Pegar esse boss aí. E zerar ele. Aí então. Chegamos no trecho. Que... A vizinha esse chefe. Como eu não fiz um tempo muito bom. Ainda ele consegue um plus de segundos aí. Até chegar. Isso dificulta mais ainda a sua vida. Se você conseguir fazer um bom tempo. Ele não dá essa fugida aí de início. Entre aspas. Come aí o seu tempo. Ok. Consegui dar um primeiro snack aí no HP dele. Outra batida. Vamos usar o nitro para chegar no carro. Temos só dois palitinhos. Um já foi. Acabou o nosso nitro. Agora é... Correr atrás com tudo. Temos 71 segundos aí para fazer esse chefe. Não tenho certeza que eu vou conseguir. Porque é difícil. Uma molezinha. Não que nem nos primeiros. Que a gente vai numa boa. Vou usar o amarelinho para não sair da pista. Ok. Mais uma batida. Seguimos em frente aqui. Porque ele está vacilando aqui. O amarelo veio. E ele jogou o amarelo em cima do meu carro. Ok. Beleza. E quem estiver vacilando aqui. Ele não está conseguindo fugir do meu carro. Talvez pelo... Pelos upgrades aí que a gente já aplicou no meu veículo. Agora a gente tem uma resposta quase que imediata. E mais uma batida ali em cima do verdinho. E mais uma batida ali em cima do verdinho. E lá. Vamos pegar ele bem no começo da cor. Beleza. É possível. É possível. Mas não dá para vacilar. Eu acho que precisa de mais duas batidas aí. Mais uma. A gente conseguiu. E conseguimos. Fechou aí. Mais um chefe. Zeramos. Mais um boss. Difícil esse cara. Não... Não é molezinha como o primeiro em São Francisco. Até mesmo em São Francisco por conta do carro. Então a dificuldade fica meio equilibrada. Mesmo com os upgrades que facilitam a jogabilidade. E a dificuldade vai aumentando. Para também dar uma graça no game. 26 segundos excedentes por 600. Então chegamos a 55.200 de dinheiro. Agora a gente tem grana aí para fazer o que quer no carro. Apesar que não tem mais muito para se fazer. Já exceto o nitro. Não tem ali que falta. Então temos a estátua da liberdade ao fundo. 150 segundos. Iniciamos. A nossa. Corrida aqui. A nossa. Música pelo. Antimidás. O boss misterioso. Que não aparece. No mapa. Ok. Já uma sequência de curvas. E. Conseguimos lidar bem aqui com a situação. Algumas placas aí. Para tirar alguns segundos. Do player. Não consigo desviar desse. Do pai da cara. E desse amarelinho. Beleza. Mas vamos em frente então. Vamos bater aqui. Porque a curva não permitiu que a gente fizesse. Então temos aí 150 segundos pela frente. Com a estátua da liberdade ao fundo. Começando a nossa jornada. Do último boss. O boss oculto. Desviando aí dos obstáculos. Fazendo as curvas. Evitando obviamente. As placas de canto e de pista. Esse primeiro trecho. Vendeu muito bem. Está ligado aí. Para não perder segundos. Valiosos. Nesse boss oculto aí. O último chefe. Enfim. Cada segundo. Realmente conta. Ao seu favor. Ou conta. Se você perder tempo. Ok. Mais um pedaço aí. Que a gente conseguiu. Com. Com boa. Performance. Chegamos então. No caminhão. Então conseguimos aí. Fechar o que faltava. No nosso carro. Totalmente preenchido. E dá para a gente. Continuar. Tranquilamente. O nosso trajeto. Faltou ali. 2.000 de engine. Mas. É. Indiferente. Nesse momento. Do. Do game. Para o segundo trecho. Com. 174 segundos. Se não me engano. Temos micro. E temos aí. Uma boa jornada. Em direção do boss. Aparece. Final de tarde. O clima. Da. Da estrada. Com a estátua da liberdade. Ao fundo. E uma. Percepção. De que. Estamos numa constante. Descida. Beleza. É. Temos aí. Os obstáculos. Tradicionais. Manchas de óleo. Eu acabei. Iniciando mal. A curva. A ver. Perdi segundos. Valiosos. Aí. Esse chefe. Não dá. Para vacilar. Ele chega. Com o carro. Aí. Tudo em lado. E a programação dele. É. Para fazer. Você sentir. Dificuldade. Aí. No último. Momento. Do game. Ok. Joguei para fora. Mesmo. Estrategicamente. O carro. Agora. Responde bem. Então. A gente consegue fazer. Esses esquemas. Aí. De sair para fora da estrada. Mais uma curva. Aí. Não dá. Fechar em cima de mim. Ok. Peguei. Aí. Olha. Como demorei para voltar. Com a rampada. Da impressão que segura alguns segundos. Enquanto você está flutuando aí. Transitando no ar. Com a rampada. Ok. Não consegui pegar mais outra rampa. Agora foi. Legal. Beleza. Mais uma rampa que eu peguei. Outra. É muito bom. Legal. Só não consegui pegar aquela. Porque eles estavam. É. No trajeto aí da rampada. Ok. Saindo da curva. Beleza. Vamos usar os amarelinhos agora. A nosso favor. Agora ele jogou com. Então fica esperto. Diminuir a velocidade. Superamos a curva então. E os amarelinhos vêm com alta velocidade. Em marcha reta. Tá ligado. Peguei para fora. Vou ter duas rodas para fora. Não diminuiu tanto a velocidade. Não perdi tanto tempo. E o muito vai se utilizando aí. Vamos perder uns segundos. Como eu não fiz um percurso muito eficiente. Ainda vou ter um cruz aqui. Um pedaço de segundos. Ainda que todo o boss entra para varrer. Ele. Eles acrescentam. O grime acrescenta alguns segundos. Para você conseguir fechar o chefe. Beleza. Vamos seguir aqui. Fechou. Entrou o chefe. Fizemos a curva. Beleza. Fizemos o nosso primeiro acerto. Ok. Agora com. Nesse primeiro trecho de batalha com o boss. Tem curvas aí que jogam você para fora. Mas se você conseguir superar esse primeiro trecho. Aí depois essas curvas elas diminuem. O ritmo de aparecimento aí no trajeto. Você vai conseguindo bater mais no chefe. Reduzir o HP dele que é bem extenso. Porque eu tenho que ir subindo e não é muito tempo para zerar esse chefe. Então eu tenho que ir para cima dele. Sem perca de tempo. Ok. Mais uma batida. Beleza. Vamos fechar em cima do cara aqui. Mais uma batida. Fugiu. Não há fugido aí. Mas a gente pega ele. Ok. Agora tudo entrou. Já não há ninguém escarou entre nós. Eu não consegui me aproximar. E a dificuldade também desses obstáculos aí. Desses veículos adversários também atrapalha bastante. Mais dois aí. Agora eles vêm bem juntinho um do outro. E eles praticamente eles se aproximam do chefe. Ficam colados no negócio. E atrapalha bastante. Agora eu consegui mais um do carro de HP nele. Beleza. Estamos seguindo bem aqui esse trajeto. 40 segundos. Agora começa a bater o desespero. Fechou. Mais uma batida aqui. E o carro da divulgosa aí responde muito bem. O escudo não sai da estrada. E parece às vezes ser em voos amarelos. Ok. Norte uma batida. E eu acho que vai dar. Em 23 segundos. Fechou. Zeramos a new beta. Ultimo boss então. E daí. E fechamos o game mais interessante aqui. Tive a oportunidade de jogar no Master System. No tema de corridas. E eu particularmente gostei muito de Bretton. E aí algum diálogo aí com o último boss. Agora indiferente. Fechamos aí uma pontuação. Na época havia até uma certa competição. Para ver quem fazia mais pontos aí no final. No acúmulo de grana. E acabou fechando o jogo aí com 160 mil de dinheiro. E agora um trechinho final aí com os agradecimentos. Da equipe que fez aí esse game fantástico. Ainda continua um bom jogo. No quesito diversão. Jogabilidade. É um presente. Esse é Beitor Tiham. Se você assistiu. Valeu. Tchau. Tchau.